Deus não desistiu de você. Em santidade, paz de Cristo ao seu coração. Começando mais um vídeo, aprendi com o Monsenhor Jonas Habib. Toda semana eu venho aqui partilhar algo que aprendi com o Monsenhor Jonas Habib. Eu seleciono uma das suas pregações, esse verdadeiro tesouro, dessa herança que ele nos deixou, para que a gente possa juntos se aprofundar, mergulhar nesse estudo da Palavra de Deus. A pregação de hoje se chama Persistir. Eis a questão. Já tem umas semanas que a gente tem voltado e iluminado de novo essa pregação e ela tem muita substância, ela tem muito alimento para a nossa alma. Então vamos continuar. Lembrando que o link para você assistir essa pregação por inteiro, e vale muito a pena, o link está aqui na descrição para você. Eu preciso começar te dizendo assim, não desista de você. Se você errou, se você foi infiel, me desculpe. Se você foi adúltero, não continue fazendo do jeito que o diabo gosta. Se você já fez do jeito que o diabo gosta, não continue. Pare agora. Pare e faça o contrário. Ou você vai continuar fazendo as coisas do jeito que o diabo gosta. Só porque você começou a agir assim, você precisa continuar? Não. Pare agora. Desistir jamais. Você não pode desistir da sua fidelidade, mesmo que você tenha sido infiel. Não desista da sua fidelidade. Retome a sua fidelidade. E seja fiel mesmo que custe sangue. E saiba que você é capaz. Você moça, você que caiu na revolta contra seu pai, contra sua mãe, contra sua família. Eu sei que você entrou na revolta. Não desista. Lá no fundo, bem no fundo, tem um coração que ama. Que ama seu pai, que ama sua mãe, que ama sua família. Foi a revolta que pegou você. Veja bem, essa revolta não é sua. Essa revolta não é sua. Foi o sujo, o revoltado, o rebelde, que colocou essa revolta no seu coração. Nessa pregação, o Padre Jonas dá um exemplo muito forte. Ele diz, se eu pegasse fogo e ateasse fogo na minha Bíblia. Ele pega a Bíblia dele que está no mambão. Essa Bíblia pegaria fogo ou não pegaria? Pegaria. Inclusive, a Bíblia que ele está usando é uma Bíblia que tem uma capa de plástico. Ele diz, a capa até pegaria fogo mais rápido. Por quê? Por causa do material. Se eu colocasse fogo nas plantas, porque no altar tem um arranjo de flores, né? Ele diz, pegaria primeiro fogo nas folhas, que são mais secas. Depois, pegaria nas flores também. Gente, o inimigo é como um fogo que acaba pegando pra gente. Pega ou não pega? Acaba passando pra gente. Saiba que a revolta que você sente não é sua. Foi o inimigo que pôs esse fogo de revolta em você. Mas deixa eu te dizer que essa sua infidelidade, esse seu adultério, essa sua pouca vergonha, isso não é seu. Foi o inimigo que veio e colocou fogo em você. Aí você pegou fogo, ainda mais porque você não é uma flor. Ele ainda brinca assim, né? Você não é uma flor que se cheire. Pelo contrário, você é como uma gasolina. Pegou fogo fácil, fácil, fácil. Mas não desista, porque o fogo que pegou em você não é seu. É do inimigo. Você entendeu? Não faça mais as coisas do jeito que o diabo gosta. Pare. Você precisa fazer o contrário. Para agora e não deixa pra depois. Não deixa pro final desse vídeo. Se decida agora a parar e voltar. Seja qual for a sua situação. Mesmo que você já esteja fora do seu lar. Fora da sua família. Você que tá agora visualizando esse vídeo e que já deu fora. Deu fora da sua família. Deu fora da sua casa. Esse vídeo é pra você. Se você desistiu. Se você desistiu de viver. Pare. Pare agora. Retome. Retome. Retome imediatamente o seu caminho com Deus. Não deixe pra depois. Se retome. E comece agora mesmo a persistir. Você pode dizer comigo. Eu sou de Deus. Eu talvez não quisesse mais. Talvez eu quisesse já me entregar. Mas eu sou de Deus. É Deus que me quer. É Deus que me ama. É Deus que não quer me perder. É o Pai que não quer desistir de mim. É Jesus que não quer desistir de mim de jeito nenhum. É o Espírito Santo que me faz agora parar. É Ele que me toma, que me faz parar e que me faz retomar no caminho das coisas do jeito que Deus gosta. Mesmo que você estivesse viciado, viciado em algum tipo de droga, em álcool, viciado em pornografia, viciado, pare agora. Mesmo que você tenha estado em uma situação de prostituição, em uma situação de adultério, em alguma situação de pecado na área da sua sexualidade. Pare. Pare agora. Desista agora. Retome-se. Faça as coisas do jeito que Deus gosta. Você não pode mais ficar vivendo do jeito que o diabo gosta. E obrigado, Senhor, porque este é o tipo de derramamento do Espírito Santo que o Senhor quer derramar sobre todos nós. E nós já lhe damos razão, Senhor. Não são somente as pessoas que ainda não receberam a graça do derramamento do Espírito Santo. Principalmente nós, Senhor, que já vivemos essa graça. Nós que estamos aí na linha de combate, na frente da batalha. Nós somos como aqueles soldados que vão na frente da batalha. Aqueles soldados que iam na frente das guerras do povo de Deus. E uma tropa na frente. E uma tropa de soldados enfrentando o inimigo corpo a corpo. Senhor, pela graça que nós recebemos. Pela graça do Espírito Santo. Nós somos esse pilotão. Nós somos esse pilotão que vai na frente. Nós somos a tropa de elite do Senhor. E não é por nosso mérito, não. Porque é muito duro estar na frente da batalha. Mas o Senhor nos colocou na frente da batalha. Nós somos os primeiros alvejados. Nós somos os primeiros a receber os golpes sobre nós. Mas por isso mesmo, e porque o inimigo investe para fazer da nossa vida um tormento, nós precisamos de uma porção redobrada do Espírito Santo. Sim, nós já recebemos o batismo do Espírito Santo uma vez. Mas agora essa graça precisa ser redobrada em nós. Porque nós precisamos estar na frente da batalha e nós precisamos resistir ao inimigo. Obrigado, Senhor, porque pelo Teu Espírito Santo em nós, e pelas graças, pelos dons do Espírito Santo em nós, nós somos capazes de resistir. Nós somos o Senhor sem mérito, a sua tropa de elite. O inimigo nos alveja em primeiro lugar. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Você pode dizer comigo, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso da Sua graça, Espírito Santo. Eu preciso dos Seus dons. Eu preciso da Sua presença em mim. Você pode ir pedindo mesmo, vem Espírito Santo. É certo que enquanto você estava assistindo esse vídeo, o seu coração já tinha sede, já tinha necessidade. Essa sede é do Espírito de Deus. Meu irmão, minha irmã, força nós não temos. Nós não temos forças humanas para aguentar o combate. Mas nós estamos na frente da batalha. Nós somos aquela tropa de elite que vai na frente da batalha. Nós somos os primeiros alvejados. Então, sem o Espírito Santo, nós seremos facilmente destruídos. Mas o Senhor não quer. E nós não podemos nos deixar facilmente destruir. Então peça comigo, vem Espírito Santo. Porque a minha fortaleza vem de Ti. Porque a minha força para o combate vem de Ti, Espírito de Deus. A parresia, isto é, esta coragem, essa ousadia, essa intrepidez vem do alto. Vem da graça do Espírito Santo. Apesar da minha fraqueza, você pode ir reconhecendo diante do céu a sua fraqueza. Apesar da minha fraqueza, vem Espírito Santo. Esses sermos atrevidos na batalha, atrevidos no Espírito. Isso vem do alto, isso vem do Espírito Santo. Então diga isso, apesar da minha fraqueza, justamente por causa da minha fraqueza, eu preciso do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, batiza a minha mente, meus pensamentos estão agitados. Batiza o meu coração e os sentimentos que eu guardo aqui dentro. Porque até hoje eu desisti. Até hoje eu dei para trás. Sim, Espírito Santo, eu dei para trás no combate, eu dei para trás. Eu não tive resistência. Infelizmente eu não tive a capacidade de resistir. Eu me deixei vencer. Facilmente eu desistia das coisas, eu desistia das pessoas, eu desistia dos projetos. Eu desisti do meu matrimônio, eu desisti da minha família. Mas agora eu estou pedindo, peça comigo. Senhor, eu estou pedindo esse dom que se chama parresia. Coragem, força, persistência, ousadia, atrevimento no Espírito. Senhor, nós precisamos ser intrépidos no Espírito e nós queremos. E para isso, em primeiro lugar, Senhor, eu te peço, batiza-me no Espírito Santo. Batiza esse irmão que agora está vendo esse vídeo. Que você seja batizado no Espírito Santo. Você, sua casa, sua família, para que você tenha força, para que você tenha parresia, intrepidez, ousadia para vencer essa frente de batalha que você está hoje. Obrigado você que ficou até aqui nesse vídeo. Lembrando que o link do vídeo completo está aqui embaixo, na descrição. Quer receber mais vídeos como esse, para te ajudar a rezar, para te levantar, para te dar força, ânimo na frente da sua batalha? Se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação. E se você não curtiu esse vídeo ainda, aproveita agora. Curte esse vídeo, compartilha para quem você sabe que está precisando. Obrigado pelo privilégio da sua companhia e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.